Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Nós trazendo mais um vídeo pra vocês, vamos lá galera com mais missões aqui em Super Hero Race Corrida de carro com vários obstáculos, corrida nas alturas, temos rampas, temos mega rampa A gente precisa chegar até o final, já passamos aqui a nossa primeira missão e vamos lá hein! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Show de bola, galera. Estamos finalizando mais um vídeo aqui. Bem legal. Vamos pegar mais uma missão. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like para ajudar a gente a se inscrever no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui.